E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre os muçulmanos, a fé do Islã, porque dois apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o Elder David Abedner e o Elder Gong, eles falaram para encerrar uma conferência que houve na Universidade de Brigham Young, uma universidade patrocinada pela igreja aqui em Provú, a respeito da fé muçulmana. Então, a notícia que foi publicada no Church News diz, Elder Abedner e Elder Gong discutiram, debateram como melhor entender os muçulmanos. Os líderes da igreja introduziram um panfleto que vai sair em breve chamado Santos dos Últimos Dias e Muçulmanos, Crenças, Valores e Estilos de Vida. Ainda não está na Biblioteca do Evangelho com o aplicativo que nós achamos, escrituras, discursos de conferência, artigos sobre história da igreja, livros, tem muita coisa naquele aplicativo. Você, se é membro da igreja, está acostumado a usar. Então, nós vamos ter, numa das partes lá da Biblioteca do Evangelho, um artigo falando sobre os muçulmanos, mas ainda não temos, nem inglês, nem português, nem uma língua. Está para sair, tá? Esse folheto já existe e eles apresentaram durante a fala deles, mas em breve vai estar disponível para todos nós lermos. Pessoal, os muçulmanos, eles representam 1,8% de todas as pessoas do mundo. É uma das maiores religiões que existem no mundo. Nas Américas, eles são menos de 1%. Então, a gente não encontra muito, embora no Brasil, por exemplo, existam bastante, eles não são, nem de longe, uma minoria significativa. Eu tive o prazer de visitar a Mesquita Brasil, uma mesquita muito linda. Inclusive, foi num encontro sobre liberdade religiosa. Tive o privilégio de conhecer alguns muçulmanos, inclusive uma das pessoas mais carinhosas e bondosas que eu conheci. Na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa tem um vídeo onde eu entrevisto ela. Eu vou deixar aí na referência, se vocês quiserem assistir. E é muito bom poder conviver pacificamente com pessoas de outras crenças, de outras visões religiosas. A liberdade religiosa é essencial no nosso mundo. É um direito fundamental das pessoas crerem no que bem entenderem. A nossa décima primeira regra de fé diz Pretendemos o privilégio de adorar a Deus, o Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa própria consciência. E concedemos a todos os homens e mulheres o privilégio de adorarem como, onde ou o que desejarem. Veja que quando o Nauvoo foi estabelecida pelos membros da igreja, um dos estatutos principais era que as pessoas teriam liberdade religiosa. A igreja havia acabado de ser expulsa do estado do Missouri. Nós estamos estudando isso no Vem e Segue-me. E o motivo é porque as pessoas não gostavam da nova religião que chegou lá. As pessoas que já viviam no estado ficaram rancorosas, ficaram chateadas, porque os mórmons, como eles chamavam, os membros da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, traziam essas crenças diferentes sobre os homens são iguais, então a gente não gosta da escravidão. Os índios, os nativos americanos, eles são também o povo de Deus, a casa de Israel que está dispersa. Então, várias das crenças dos membros da igreja desafiavam as tradições religiosas e culturais daqueles que já viviam no estado. Então, eles foram expulsos. Ordem de extermínio pode matar os mórmons, são considerados inimigos do estado. Eles tiveram que fugir. E quando eles estabeleceram o Nauvoo, eles deixaram claro liberdade religiosa. Nós queremos que todas as pessoas, não importa a fé, presbiteriano, católico, muçulmano, budista, todo mundo aqui vai ser bem-vindo. E a liberdade religiosa foi reconhecida depois por pactos internacionais, a Constituição norte-americana fala de liberdade religiosa, a Constituição brasileira fala sobre a crença e a liberdade das pessoas de crerem, no que bem entenderem, de se organizarem religiosamente. Então, o Helder Bedner, no espírito da liberdade religiosa, e o Helder Gong também, eles falam, olha, dois apóstolos para falar sobre isso, muito interessante, isso é simbólico para mim. E eles, inclusive, contaram das várias interações que eles tiveram com os muçulmanos. Por exemplo, recentemente, o Helder Gong, ele se encontrou com um líder muçulmano em 2019, na Oceania. O Helder Bedner, ele, na Praça do Templo, aqui em Salt Lake City, ele se reuniu com líderes do Sudão. O Helder Husband, ele encontrou vários líderes da comunidade muçulmana no G20, em 2021, no Fórum Interreligioso que aconteceu na Itália. E são só alguns exemplos de como a liberdade religiosa pode acontecer, porque esses líderes se encontrando mostram que todos fazemos parte de uma grande família humana. O Helder Bedner diz, nós temos diferenças nas crenças, nas doutrinas, mas nós temos muitas coisas que nos aproximam. Ele diz, as duas fés são diferentes de muitas maneiras na doutrina, mas muitos de nossos valores, mas os caminhos para praticar as respectivas religiões são similares e refletem nosso amor por Deus e por todos os homens. Interessante que o Helder Bedner também disse que é errado e ofende a fé dos nossos irmãos muçulmanos quando a gente diz que os muçulmanos são terroristas ou a gente usa, sabe, pejorativos ou acusações contra toda uma religião. Ele disse, toda religião grande vai ter extremistas. A Igreja de Jesus Cristo, nos últimos dias, uma hora ou outra, tem pessoas que não cumprem os mandamentos conforme nós acreditamos. Todos vocês conhecem alguém que se diz cristão, mas não segue os princípios ensinados por Cristo. E assim também acontece entre os muçulmanos, budistas e outras grandes religiões. Existem pessoas que não estão alinhadas com os ensinamentos. Quando a gente pega esses extremistas e generaliza toda uma fé, a gente está fazendo um julgamento injusto. E a Igreja já trabalhou muito junto com outras religiões. Em 2004, quando houve aquele terrível tsunami que matou 225 mil pessoas, a Igreja, ela teve presente tanto o Helder Bedner, que já era membro do Colômbio dos Apóstolos, como o Helder Gong, ele não era apóstolo, mas ele estava trabalhando em nome da universidade, da Big Man Young University. E eles foram lá na Indonésia e a maioria lá é muçulmano. E eles puderam trabalhar juntos para aliviar a dor e para reconstruir o país. Esse é apenas um dos muitos exemplos de duas religiões trabalhando junto. Um dos acadêmicos que falou nesse fórum sobre o Islã dentro da universidade da igreja, disse que aqui na Universidade de Big Man Young, entre os crentes religiosos, eu sinto, eu compartilho um oásis espiritual neste mundo secular do Ocidente. Agora, eles deram um spoiler do que vai vir nesse documento que vai estar na Biblioteca do Evangelho, né? Nesse artigo que vai nos ajudar a compreender mais o Islã e os membros da igreja e como que funciona essa relação de respeito e de amor que podemos ter. A gente não está cedendo as nossas crenças, os nossos valores, quando a gente respeita a religião do outro. Pelo contrário, nós estamos vivendo, segundo o nosso Pai Celestial nos ordenou a viver. Alguma das coisas que esse folheto vai trazer são Temos fé num onisciente e onipotente Deus, que é fundamental para a nossa crença. É vital que tenhamos profetas para nos guiar com relação aos caminhos de Deus. A revelação vem de Deus, por meio de mensagens nas Escrituras que fundamentam a vontade de Deus. A humanidade, ela pode se comunicar com Deus por meio de oração diária. Deus deseja que sejamos puros e castos. A mulher tem um valor essencial em seu papel na sociedade e em casa. A família é a unidade fundamental da sociedade e é essencialmente a fonte da alegria. Jesus Cristo tem um papel importante, ainda que diferente, nos dois grupos religiosos. Você vê quantas coisas temos em comum e a mesma coisa se você fizer um exercício de Se você fizer esse exercício de contrastar outra religião, seja os espíritas, os católicos, as religiões de matriz africana, todas essas religiões e muitas outras que existem no mundo vão ter valores que são parecidos com aquilo que cremos. E nós temos que realçar essas coisas que nos unem. E ao fazer isso, nós não vamos deixar as diferenças doutrinárias de lado, porque elas são parte importante da nossa identidade. E com relação aos santos últimos dias, nós sabemos que elas foram reveladas por Deus. E nós não podemos esconder essa verdade. Porém, nós podemos ser corteses, bondosos, e ao apresentar o nosso ponto de vista doutrinário, nós podemos fazer com mansidão, respeitando e valorizando a crença dos outros. Eu sei que isso é possível porque eu convivi com pessoas maravilhosas, altamente educadas e muito fortes em suas próprias religiões. E nós tínhamos um convívio pacífico, harmonioso e muito interessante. Quando eu fiz parte da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Então, pessoal, é possível. Vamos deixar essas coisas que nos divinam e que criam briga para o lado. E isso vale não só com as sessões religiosas, mas políticas também. Bem, mas esse é o assunto para um outro vídeo. Que nós possamos ser cheios de caridade e amor para com todos os homens e mulheres deste mundo. Porque todos são nossos irmãos e irmãs. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Vamos aguardar com ansiedade esse folheto que vai trazer mais esclarecimento sobre como podemos entender e respeitar melhor nossos irmãos e irmãs da fé muçulmana. E vamos também aplicar esses princípios para pessoas de outras crenças e outras religiões. Encontro vocês num próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho